Starway, computer, qualidade, pontualidade. Pontualidade até na hora de entregar o computador, não é isso, Moni? Isso, aqui o cliente liga por telefone, faz encomenda, a gente manda um técnico montar nota 10. Olha, um serviço super legal. Então vale a pena conferir, porque pode pagar também bem divididinho, né? É isso aí, financiamos até 19 vezes. Gostou? Então vem fazer um bom negócio aqui. A gente vai começar mostrando pra você um computador que tá como? É o 266 Celero com 32 MB de memória RAM, HD 3.2, controladora de vídeo 2 MB, kit multimídia 32X, fax moda em 56K, com monitor de 14 polegadas em 3x sem juros. Tá? R$ 1.500,00, R$ 500,00 por mês. Olha que moleza. Gostei. Ao lado, qual é? 21-300 com 64 MB de memória, HD de 4.3, monitor de 15, placa de vídeo de 4 MB, kit multimídia 32, fax moda em 56K, acompanha o impressor HP 692, mais scanner de mesa da Gênes. R$ 2.499,00, também em 3x sem juros. Agora, na compra de qualquer computador, você leva já o kit MaxCard, CD Expert, jogo de capa... Estabilizador, mouse, tudo aqui no carro, 10 horas de internet e tem mais, hein? Assistindo agora, na hora certa, você vai levar todos esses brincos. Kit gráfica rápida pra você fazer a sua gráfica em casa, um Easy Print pra você ter cartão personalizado fotográfico, um rádio relógio, um quebra-cabeça animado da 5 Software e uma mesa rápida. De segunda a sexta, às 9h às 7h30, sábado, às 9h às 4h, domingo, às 9h a 1h, na Avenida Dona Está, às 415, Parque São Domingos. Telefone 83300-87-STARWAY. Computer, vem! Olha que data foi!